Gente, me dei apoio porque tá fazendo esse negócio sozinha que eu estou nervosa. Vocês devem estar se perguntando, gente, o que a Ana tá fazendo nesse lugar? Por que que passou ela? Cadê o Thales? Cadê a Clara? O que que é? O que que tá acontecendo? Então, gente, é o seguinte. Vocês flodaram, mas flodaram tudo que vocês podiam pra falar sobre esse react. E assim, eu não estou viajando. Estou em São Paulo. Inclusive, meninas e meninos, tudo bom se estiver passando um barulho aí de carro? Porque estão em São Paulo. São Paulo é o tipo de problema de youtuber que a gente tem. Se o áudio estiver meio ruim, é porque é isso daí mesmo, é o que deu pra fazer. O Thales e a Clara estão em Brasília. O Thales, na verdade, nem tá em Brasília, ele tá na cidade dele. Então, enfim, não teve como ele poder gravar com a Clara pra poder juntar os dois. Então, assim, vai ser um react só comigo. Eu espero que seja bom, assim, eu nunca fiz. Vai ser o meu debut solo, galera, que é o primeiro vídeo que eu faço sozinha nesse canal. Eu estou por nervosa, porque eu não sei se você interagir. E eu não sei se fica legal um react só com uma pessoa. E aí, o que que eles falaram? Empurra pra você! Eu não quero saber, tipo, você é a mãe surtada. As pessoas vão gostar mais de ver a sua reação. E eu falo assim, hum, será? O pessoal gosta de um conceito. Cadê a Clara pra dar o conceito? Eu sou só um surto. Tanto é que já falaram aqui nos comentários. Ai, eu amo que o Thales dá muito conteúdo de pop. A Clara explica muito bem as coisas dos conceitos e tananã. E eu amo os surtos da hora. Então, minha função aqui nesse YouTube é surtar. Então, se é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. Inclusive. Olha. Gostoso, né? O áudio vai ficar uma bosta, gente. O áudio vai ficar uma bosta. Perdão. Vai lá, amor de minha vida. E aí . . . . . . . . . Respirando Ativar 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 E identifica o que eu estou a cara não é? Não é isso Meu Deus, ele tá de luz. Meu Deus. Caralho. Cara, ele não sabe o meu vídeo. Gente, esse parece muito lindo. Caralho, o rei da dança. Socorra. Que sai gold. Meu Deus. Isso é legal dança. Esse psycho for aisz. Vai, vai. Eu vou fazer isso Então eu vou fazer isso eu vou ficar com um somente O que é isso? Vai! Isso é meu frio! O meio! O meio! É isso aí. Nossa, eu tô até cantando Ela tá cantando bastante Pensei que ela só cantava o canto Gente, esse carro Não tem nada, socorro Cara, eu preciso falar sobre isso depois Depois, sobre a coreografia Gente, eu já vi gente cobrando pra fazer o challenge Gente, eu gostei da coreografia, eu acredito que eu dou um som Muito legal pra ele, então A gente fica muito legal, tá muito bonito Vai, Deus a Deus, que é bem lindo Que rege a minha vida, graças a Deus O que é que eu tenho pra falar? Gente, eu tô assim, tipo Você tem o que falar Tipo, isso é tão Algo que eu esperaria Tipo, a vibe, assim A alegria que chegou no bar Eu achei isso tão maravilhoso Porque ele é muito carismático Olha a moto, olha a moto, olha a moto Eu acho muito legal isso do Jérô Porque ele dá uma energia muito, muito boa Qualquer coisa que ele faz Qualquer coisa que ele faz, ele faz muito bem Então eu fico muito contemplada em ter um bairro Estou muito maravilhoso Que canta Que dança Que faz tudo Que produz Que compõe Artista completo Pra quem não viu o vídeo Eu vou deixar aqui o vídeo na descrição Pra quem não viu Sobre essa música Que eles usaram sempre Usaram a coreografia e tudo Então vai ter até o challenge aí Não me desafiem, gente Não vai dar Eu não vou conseguir fazer isso Vai ficar ridícula Eu vou ficar ridícula fazendo isso Eu já tenho plena noção, tá? Então é uma música Feita em 2006 Por rappers do Harlem Então eles usaram o sample da música Usaram a coreografia da música E usaram também o nome da música Então eles deixaram tudo isso muito creditável Isso é muito legal E é muito importante a gente lembrar isso Que a gente tá usando Se a gente tiver uma visão estadunidense Que é onde a maior comercialização vai ser, né? Obviamente A música tá sendo feita pra lá Basicamente Porque é de lá que as coisas que a gente consome Que vai explorar E tudo isso Então Olhando pela ótica estadunidense A gente tem asiático-coreano E uma mulher latina-americana E isso é muito legal De eles fazerem E usar isso também De pegar pessoas Que estão à margem da sociedade Não no sentido de cidade Mas no sentido global mesmo Sabe? Pessoas que não são brancas Resumindo isso Mas enfim É isso Então é sempre importante lembrar Já que o movimento O hip-hop Ele foi criado por pessoas negras E ele pertence a pessoas negras É legal Por conta dessa identificação Que as pessoas têm Por um movimento Que era marginalizado Entendeu? Contanto que o J-Hope fala Na letra da música E agora não sei se ela tá falando certo Que o J-Hope é de Gangju Não vou tá falando certo, tá? Clara sabe que eu não vou tá falando certo E ela vai me criticar nessa parte Não tô falando certo Mas não importa o que eu tô no Brasil Ele é dessa cidade E ele até fala na letra da música Se eu não me engano Que eu tava vendo a letra também Ele fala sobre o Gangju E ser o Harlem dele Então foi um tipo de referência Que eles tiveram E é legal porque Isso tudo tá acreditado Eu não sei se eu tô gostejando A Kala vai ver esse vídeo depois Se eu tiver falando besteira E vocês falam aí nos comentários Mas assim Tudo na paz Senhor Jesus Cristo Não precisa falar assim Nos pegando te engano Tô falando assim Do que eu percebi Assim Não tô falando Que o que eu falo é lei Mas que Existem essas questões Que elas precisam ser tratadas E isso sim Deve ser respeitado Tudo que foi usado Foi assim Entendeu? E no final Eles colocaram um vídeo Da galera Da galera toda reunida Dançando e tal Isso é muito legal Eu adorei a música A gente já vou ver a música mil vezes E eu acho que assim Voltando aqui agora Pro J-Hope Eu acho que é uma coisa Legal dele fazer Eu vejo muita identidade dele Quando ele lançou a Miss Tape Eu vejo muita identidade dele E eu vejo que Ele é uma pessoa Que faz tudo muito Muito do jeito Que tem ele Da personalidade dele E eu acho isso maravilhoso Gente Naquela parte Quando ele subiu no carro Ali Eu não sei se teve referência A Daydream Mas o jeito que ele tava Fazendo o rap Parecia um pouco A escalada de Daydream Não sei se Foi coisa da minha cabeça Mas eu acho Hoppour Uma das coisas melhores Da vida Porque não é só Porque ele é meu É porque sim É porque ele é meu TTC Eu gostei muito da música Eu achei tipo Uma vibe muito legal Eu gostei muito Da participação Da Back J Back J Porque eu achei Que eu sonho Chegar e cantar o refrão Normalmente Às vezes acontece isso A pessoa só vai lá Canta o refrão em inglês E tal Mas não Ele fez o rap dele Em coreano Ela falou Ela também fez em espanhol E eu adorei Porque eles colocaram As nacionalidades deles Na música Eu achei isso muito legal Achei isso muito Essencial Da verdade Eu achei essencial Eles terem colocado isso Pra não ser só uma música Que Às vezes a gente sempre Pelo menos eu Sempre tenho esse medo Quando a música Ela é feita Pros Estados Unidos Essas coisas todas Da música ser toda inglês E tal E aí eu Eu fico um pouquinho Assim Tudo bem se eu for Todo inglês Mas eu acho legal Ter a Eles sempre remeterem A nacionalidade deles E isso tudo Então eu achei Isso muito bom E a coreografia Também achei maravilhosa Não precisa me falar Já faz tudo O que eu tinha pra falar E eu não sei Se você react sozinha Eu não sei Como é que eu interajo Com a câmera E é isso daí Gente Deve ter ficado Muito esquisito Provavelmente Deve ter ficado Muito esquisito Infelizmente Não tem a Clara Nem o Thales Pra dar a opinião Deles aqui E antes de finalizar Esse vídeo Eu só queria falar Uma coisa J-Hope Com luzes Loiras Gente Aconteceu nos contratempo Eu tive que parar De gravar Porque tava Muito barulho De moto O tempo inteiro Eu aproveitei Pra poder dançar E depois que eu não tenho Eu vou ter que ir Pra poder falar Os negócios pra vocês Eu acabei vendo Tava lá nos Tweeter da vida E vi que o J-Hope Fez uma live E aí eu fui ver O que ele tinha falado Na live Eu não peguei a live Completa Porque perdi Infelizmente Mas eu vi lá Que ele falou na live Que foi com Esta música Que ele tipo Começou a dançar Olha Não dá É muito barulho O tempo todo Enfim Pegou essa música Que ele começou a dançar E ele já tinha plano De colocar essa música No Hope World E ele ficou um pouco Chateado de não ter conseguido Ter que fazer parceria Com alguma outra pessoa Que parece que não deu certo Então Ele demorou um pouco E ele queria ter colocado isso Porque foi uma coisa Que foi muito importante Pra ele Porque fez com que Ele começasse a dançar E ter tudo isso Então é muito legal Ver que Isso que ele lançou agora É algo que Tá desde o começo Com ele Que inspirou ele E tal E isso é uma coisa legal Que tem no hip hop Que é uma identificação Dependendo do lugar Onde você tá Você tem essa identificação Na cidade dele Onde ele morava Ele teve isso Ele teve Essa música Como inspiração Essa coreografia E tal E ele Por conta disso Começou a gostar E a começar a fazer Porque esse negócio Já faz bastante tempo Gente De 2006 É o que 15 anos atrás Eu tô um pouco nervosa De estar fazendo vídeo sozinha Eu não faço vídeo sozinha Normalmente eu só faço Com os meninos Que eu tô meio assim Segura Desse vídeo tá legal ou não Não sei se o react Ficou tão bom Assim eu não cheguei a ver Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Porque esse like Ajuda muito A recomendar o vídeo Para as pessoas E até um alcance maior As pessoas vêm com o seu canal Por conta do like de vocês Então se inscrevam Nesse canal aqui Ative o sininho Ative esse sininho Gente Para vocês receberem notificação Toda vez que a gente postar um vídeo E olha que a gente tá postando Bastante vídeo E deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Sobre o que eu falei Se vocês concordam Se vocês discordam Se vocês discordarem Vamos fazer um diálogo Precisa vir com tantas pedras na mão A gente pode conversar E tal Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Sobre este clipe Sobre essa música Sobre as coisas que eu falei aqui E tudo isso